Fala galera, beleza? Estamos aqui no Closed Beta do Call of Duty Black Ops 4 Vários helicópteros, bora lá descer aqui Aperto o E pra descer Desce reto, bota na velocidade que você quer, depois vai planando até onde você quer Vou aqui ó, na mansão do zumbi Vou jogar um filme de terror aqui Terra de zumbi, quem tá vivo é rei Terra de zumbi, quem tá vivo é rei Ali o garoto, ali Oi garoto, caraca, 10 de vida, tá maluco Não tenho cura, 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 cura pelo amor de Deus Curou, 60 Precisa de mais cura, isso aqui vai dar não, hein Que isso aí, ah é um cara Vem cá filho, vamo conversar Já tava de colete, ó o ateli Tomou também, sai Aqui é zumbi, cara, me batendo, sai de mim, Satanás Caraca, 40 de vida, cadê vida, meu Deus Batei 3 já, cara, nunca matei tanto O negócio é ficar vivo agora, né Caraca, não quero isso não, peguei até colete aqui Acho que tá no barulho de veículo Quero vida, cara Opa Opa Me curar aqui, filho Se eu sair vivo aqui vai ser bom, hein Ó o zumbi, que é cheio de zumbi essa área aqui, galera Essa área aqui e lá no farol No farol lá Tem um farol no jogo que é cheio de zumbi também É cheio de zumbi, tem essas armas aqui Que é só desse lugar Tem uma metralhadora grandona Eita, me viram Porra, berra aqui Cadê? Cadê esse Satanás? Tô escutando o passo dele e eu não tô vendo Correi então, né 136 de vida, mais vida, 150 Agora foi pra 150, com certeza O que é isso hoje, meu Deus? Caraca, mano O coração chegou a pular aqui na boca Filha da polícia Que isso, meu Deus? Que susto, cacete Sai, sai Vou botar um bonequinho ali Do macaco do capiroto ali É desse cara, maluco Tá me seguindo aqui Quero sair desse lugar, meu Deus Esse filme de terror Isso aqui Ai não, sai Ah, maldito Ah, não Aí não dá Ah, foi maneiro, hein Terra de zumbi Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Depois eu boto uma partida completa aí Não sei se vai dar bom Se vai dar ruim Vamos ver Tô jogando direto o jogo Mas tá difícil ganhar A única partida que eu ganhei Foi o que o amiguinho me queimou lá Não vai dar pra apostar, né? Que ele me queimou Mas valeu Falou Fui Quem gostou Dá o like aí Compartilha Fui, galera Aquele abraço Cáu 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 Obrigado.